É isso aí gente, estamos de volta mais uma vez para fazer um vídeo para vocês, vamos fazer um vídeo muito bom para vocês, vamos aqui na antiga clínica Santa Terezinha, tem o estabelecimento da mulher lá, muito bom, ela vai explicar lá toda a situação, você quer fazer um aniversário, um casamento, está certo? Ela tem, ligue para ela aí, está certo? Vamos mostrar o saneamento lá, da obra lá, o saneamento não, o aterro que está tendo lá no Miguel Arraes, vamos mostrar aqui também o lugar que aluga aqui, vamos mostrar aqui o nosso irmão Oziel que faz grade, está certo? Ele vai falar e outras coisas aí para vocês nesse vídeo aí, mas antes se inscreva aí Júnior Mostra, deixa o joinha para faltar no seu canal e aperta o sininho lá para ficar informado de vídeos novos, por gentileza gente, assiste o vídeo até o fim, você assistindo o vídeo até o fim, você está me ajudando, deixando o like, está certo? Compartilhando, está certo? Se inscrevendo no canal, compartilha com os amigos no Instagram, no Facebook, no Youtube, toda a minha rede social é toda Júnior Mostra, sou um pouco meio triste, pensativo, eu vim de Jabotão, pois eu fui lá olhar o celular, porque no último vídeo que eu fiz, o meu celular caiu e trincou, estou filmando com o celular da minha esposa, então eu não tenho vergonha de pedir a quem puder me ajudar, ceder um celular, é o empresário aí que tem a condição, por exemplo, Carlinhos Maias, que é um Youtube bem sucedido, entre outros aí, está certo? Ícaro, né? Que é do canal Está Gravando, Jefferson Buqueque daqui de Recife, Rafael Chocolate, que puder me ajudar aí, está certo? Dê aquela força aí para seu amigo aí, para seu guerreiro, que infelizmente eu estou precisando do celular e eu não estou com condição de comprar, não estou com condição aí, vou gravar esses dias aí devagarzinho com o celular da minha esposa, até ver o que vai acontecer, está certo? Então se você puder também aí, você que é um inscrito meu, tem condições, está certo? Financeiras de poder ceder um celular, então eu agradeço, está certo? Dê aquela força aí para o seu amigo, Júnior Mostra, vamos mostrar mais esses dias, tem outros vídeos aí pela frente, está certo? Mas vamos deixar de conversa, vamos sair daqui agora da Praça da Matriz, que nós estamos aqui na Praça da Matriz, na cidade de Moreno, por vídeo. Isso aí gente, dando-nos oportunidade para o nosso canal Júnior Mostra, estamos aqui no Miguel Arraes, está certo? Estou mostrando para vocês, não vou mostrar muito, porque em outras vezes eu já mostrei, né? Mas eu conversei com um rapaz aqui ao lado, eu estou vendo que está tendo uma terra para a Nage, antes da gente filmar a gente tem que se informar, né? Eu fui informado que ele disse que não sabe o que vai fazer, só está acontecendo um aterro, então aqui é a entrada do Miguel Arraes, está certo? A situação está acontecendo aqui nessa entrada, que inclusive abriu até um caminho aqui, aqui é a entrada do Miguel Arraes, que vem da rua, está certo? Que vem no Jambotão, do centro, está certo? Então nós vamos entrar agora aqui em minha bike, para nós mostrar para vocês a situação, está certo? Aqui, que está tendo uma terra para a Nage aqui, um aterro muito grande, né? Abriu até um caminho aqui, um diz que vai ser um prédio, um diz que vai ser um condomínio fechado, então a gente vai mostrando aqui, olha aqui, abriu o caminho aqui, está certo? O nosso canal Júnior Mostra, enquanto isso se inscreva aí, Júnior Mostra, deixa o joinha para fortalecer o canal, e aperta o sininho do lado para ficar informado dos vídeos novos. Olha, várias máquinas ali, aqueles estabelecimentos comercial lá, são a principal, está certo? E aqui, tem as máquinas trabalhando, está certo? E a gente vai mostrar para vocês, o percurso aqui é meio longo, mas a gente vai ver o que a gente pode mostrar para vocês aqui, olha aí, o caminho aberto aqui, isso aqui era tudo fechado, tudo matagal, está certo? Várias caçambas chegando com terras, aterrando, olha aí, e a gente vai mostrando para vocês aqui, olha aí, todo o andamento para o nosso canal Júnior Mostra. Agora eu vou tentar dar uma parada aqui, e vou tentar subir ali naquela pedra ali que é mais alta, e ia mostrar para vocês aqui, olha aí. Tudo arrancado aí, esses matos, já está ali prano, olha aí, mostrando aí, olha aí, muito grande, muito grande, muito grande, você está vendo ali dois funcionários trabalhando, vários aterros, olha aí, muito grande aqui, muito grande, viu? Olha aí, lembrando que ali é a principal subida, Jabuatão, subida lá, Jabuatão, a fábrica de postes, está certo? E aqui, ao lado de cima é todo residencial Miguel Arraes, está certo? Olha aí, essa parte de cima aqui estava toda assim, desse jeito no mato, mas, né, foi abrido um caminho, e a gente vai mostrar aqui agora para vocês ali o início de lá, a outra ponta de lá de frente, está certo? Então, gente, deixe muito like aí para esse vídeo, compartilhe, está certo? Essa semana tem os outros vídeos aí, está chegando Natal, né, chegando, se aproximando Ano Novo, assista o vídeo até o fim, me ajuda aí, está certo? Dê aquela força aí, a gente vai mostrando aqui, olha, o andamento para vocês, aqui tem uma descida, o lado de cima aqui é todo Miguel Arraes, todo Miguel Arraes, o lado de cima aqui, olha. Caminho muito bom, inclusive esse caminho já está ajudando, né, porque os mototáxicos que vêm, eles já entram aqui, já não faz aquela rodela lá na parte de cima, está certo? Olha, a gente está mostrando aí, está vendo aí? Olha aí. Júnior mostra, mostrando aqui a cobertura dessa obra que está acontecendo, informando a todos os meus inscritos, aos meus dois mil inscritos, que, lembrando que eu não sei o que vai ser aqui, né, cada cá queria uma coisa, né, cada cá queria uma coisa, mas a gente vai informando aqui que está acontecendo um grande aterro aqui, né, um aterro muito grande, aqui em cima todo Miguel Arraes, está certo? E aqui embaixo acontecendo um grande aterro, muito grande, está certo? Para o nosso canal Júnior mostra, um dia que vai ser um prédio, um dia que vai ser um condomínio, um dia que vai ser uma fábrica, né, então a gente não sabe, está certo? Então a gente vai mostrando para vocês todo o andamento, está certo? Olha aí. Aqui é a entrada principal, né, que era uma entrada bem simples, né, um camisinho, né, mas agora está acontecendo essa situação, está certo? Olha aí. Júnior mostra, mostrando para vocês esses detalhes aqui na cidade de Moreno, um aterro muito grande, no Miguel Arraes, colado com o Miguel Arraes, pode ser até um prédio também, né, um dia também que vai ser, é, prédios, casas com parceria do governo, essas casas que tem aqui, né, que ela não era de tijolos, ela é tipo um broco, broco, né, um broco em cima do outro, né, casa do, aquele projeto Minha Casa Minha Vida, está certo? Então pode ser que seja também, está certo? Então a gente vai mostrando o andamento, estou mostrando antes e depois a gente mostra o depois, está certo? Júnior mostra, vamos continuar com o nosso vídeo. Olha aí, gente, fui informado que foi uma obra muito boa, muito bonita e bem trabalhosa, porque aqui, essa área aqui é toda na água, olha aí. Mas conseguiram passar a terra, né, por cima da água e conseguiram desviar, né? Tanto é que a gente vê ali no início ali, eu vou mostrar para vocês que ali tem bastante água, entendeu? Ali na frente, deixa eu apoiar a bike aqui, olha aí, aqui tem bastante água parada, está certo? Olha aí, eu não sei como é que vai ser quando chover, né? Deve fazer algum trabalho aí, que ele sabe, né, engenharia. Olha aí, está vendo? Bastante água aqui, lá de cima também, lá, está bastante cheio, olha aí. Aí conseguiram passar essa terra por cima da água, que era tudo água aqui, olha aí. Conseguiram passar, está certo? Está vendo que trabalho? Engenharia, né? É isso aí. Olha aí, gente, dando oportunidade para o nosso canal, Júnior mostra. Estamos aqui, como eu mostrei para vocês ali o aterro, estamos aqui próximo à Assembleia de Deus, está certo? E aqui nós temos a melhor água da cidade de Moreno, está certo? Se você se interessa, vou pegar o número dele ali agora, para você entrar em contato com ele. Já temos aqui dois carros aqui se aproximando do outro, está certo? O proprietário está aqui, então é uma água muito boa para o nosso canal, Júnior mostra. Então a gente vai perguntar a ele como é o procedimento dessa água, como é que se faz para a gente ter ela. Boa tarde, guerreiro, tudo bem? Boa tarde, meu. Fica à vontade. Nós já temos aqui água mineral, totalmente com asepsia, qualidade sem igual. Essa é a nossa água aqui. Olha aí, Pedro. Olha aí. Isso aqui é 24 horas assim. Moreno não tem como sofrer tendo a fonte. Lembrando que ela é 24 horas desse jeito, né, Bess? Justamente, a gente abre de 6 da manhã e vai até meia-noite. O caminhão dele pega aqui e entrega diretamente na casa dos proprietários. 6 da manhã à meia-noite? 6 da manhã à meia-noite. O caminhão dele pega aqui, né, e entrega na própria... Isso. 8, 6, 8, 3... E o carro que está saindo agora? 23, não. É 8, 6... Não, 9, 8... 6, 8, 32, 34. Valmi da fonte. E a gente está saindo agora. Valmi da fonte. E os carros já estão saindo agora, diretamente para o bairro. Está indo para que bairro agora, guerreiro? Está indo para o CSU. CSU. Está saindo para o CSU agora para entregar. Chegou outro carro ali atrás também, que o amigo Tobê vai sair. É um carro atrás do outro. Então é isso aí, gente. Se inscreva aí no nosso canal, que você vê coisas boas. Júnior Mostra. Vamos continuar com o nosso vídeo. Alga de primeira qualidade aqui na cidade de Moreno. Próximo aqui do antigo Canelinha. E próximo aqui do Miguel Arraes. O nosso canal Júnior Mostra. Para a oportunidade para o nosso canal, estamos aqui na Curva da Caveira. Muito conhecido. A Igreja da Benção, né? É ali em cima, está certo? Curva da Caveira, aqui ao lado, livre a festa. Olha aí. Lívia, festa. Número para contato, olha lá. 8634-2947-92828885. Olha aqui, é um lugar muito bom, muito amplo. Olha aí. Você quer fazer sua festa de aniversário, casamento, etc. Fim de ano, Natal. Olha aí. Aqui, Lívia, festa. É para o nosso canal Júnior Mostra. Olha aí. Aqui a entrada, muito bom. Eu não sei se tem piscina, né? Mas depois eu vou procurar saber, me informar melhor, tá certo? Lívia, festa. Tá certo? O número está aí. Júnior Mostra. Aqui na Avenida. Vamos continuar, né? Mostrando. Coisas para vocês aí, moreno. Se inscreva aí, Júnior Mostra. Deixa o joinha para fortalecer o canal. E aperta o sininho ao lado para ficar informado dos vídeos novos. Sem gente continuando. Aqui a gente já está aqui mais em cima. Após a curva da caveira, né? Após a igreja da benção. E aqui eu vi que tem outro espaço aqui. É muito bom. Se você deseja alugar, tá certo? Olha aí, ó. Para evento. Tem quadra lá dentro. Tudinho. Muito bom. Olha aí, ó. O nosso canal Júnior Mostra. Está mostrando aí, né? Nós temos vários lugares bons para lugares, para eventos. Aniversário, casamento, show. Como eu falo, né? Ali tem o número para contato. Ali 8686-1927. Olha aí. Alugamos para eventos. 8686-1927. Para o nosso canal Júnior Mostra. Aqui em frente. Próximo ali é a borracharia. Está certo? Pegando a avenida. Mais para baixo. Fronseca Móveis. Está certo? Júnior Mostra. É isso aí, gente. Dando-nos de oportunidade para o nosso canal Júnior Mostra. Somos aqui de frente à antiga clínica. Temos um estabelecimento comercial muito bom aqui. E agora nós vamos entrar e saber o que nós temos de bom aqui dentro. Vamos entrando aqui. Está certo? Vamos ver o que é que tem de bom aqui. Para o proprietário. Está certo? Para o nosso canal Júnior Mostra. Boa tarde, irmã. Você poderia me informar o que é que tem de bom aqui? Aqui a nossa loja. Estamos com arranjos florais para vender. Com esta grande novidade. No caso aqui são arranjos de florais, né? É, florais para venda. E temos também materiais para aluguéis. Isso aqui. Aluguéis de peças para a sua festa. Temos aluguéis de suplá, para decorações da ceia de Natal. Temos mesas, arranjos e peças. Deixa eu entender. Estes daqui são decorações para a festa de Natal. É aniversário, casamento, tudo assim, é? Tudo isso. É aluguel de peças. Olha, gente. Aluguel de peças, de material muito bom, viu? Você vai achar logo que é aqui de frente. Aqui no prédio da antiga clínica. Santa Terezinha. A gente vai mostrando aqui. E aqui, irmã? Aqui é o que no caso? São arranjos natalinos que já está... Foi sobre encomenda. Estes arranjos aqui, né? Já está de encomenda. E aqui a gente vai mostrando aqui. Essa mesa aqui, por exemplo. É aluguel. Aluguel. Se alguém quiser aluguel, né? Aqui já são outras peças. Estes daqui. Também. Todas alugueles. Todas para alugueles aqui. E essas áreas daqui, tudo para aluguel também, né? Isso. Vários modelos, várias cores. Olha aí, gente. Muito bom, viu? Aqui tem de tudo, viu? Olha aí, gente. Estava mostrando aqui. Olha aí. Você quer fazer sua festa aí de aniversário, casamento. Está certo? Então, venha-se embora aqui. É bem próximo aqui. De frente no prédio da antiga clínica. Está certo? No prédio da antiga clínica. Aqui de frente a loja de moda. Está certo? A evangélica. Você vai chegar aqui. Tem algum número, irmão? Para contato, para a gente deixar aqui na descrição. Tem sim. Oito meia sete oito meia um cinquenta. Oito meia sete oito meia um cinquenta. Vou deixar esse número aí, porque você entra em contato com ela. Candelabro Decorações. Candelabro Decorações. Essa aí, gente, dando oportunidade para o nosso canal. Estamos aqui no mato da Bela Vista. Olha aí. Bela Vista, está certo? Tudo isso aqui é a Bela Vista. O nosso canal Júnior Mostra. Está mostrando aqui em frente aqui a Bela Vista. E chegando aqui, encontrei aqui, Jorge Adac, serraleiro. Está certo? J.S. Então vamos entrar aqui agora e mostrar todo o detalhe que é que nós fazemos aqui de bom. O nosso canal Júnior Mostra. Boa tarde, minha Bença. Boa tarde, meu amigo. E aí, Bença. O que é que a gente faz de bom aqui, Bença? O que é que nós fazemos? Poderia só... Eu vejo que a menina está trabalhando aí só para ela dar uma paradazinha para a gente escutar melhor. Só para ela dar uma paradazinha para a gente... Ela estava trabalhando. Desculpa aí. Então pode explicar agora para a gente escutar o que é que a gente faz de bom aqui. Tranquilidade. A gente aqui pega matéria-prima ali. Matéria-prima, no caso, são essas aqui, né? Ferro, entendeu? Aí fabrica grade. Fabrica grade, fabrica portão. Isso aqui é matéria-prima para fazer o portão. Estou entendendo. Entendeu? Trabalhamos com alumínio, porém não é aqui. É em outro setor, em outra área, porque não pode contaminar, entendeu? O alumínio com ferro não trabalha junto. Estou entendendo. E aqui tem o maquinário que a gente tem. Tem a máquina de solda, a policorte aqui que a gente trabalha com ela. Uma máquina boa. Tem todo o equipamento para que nós trabalhamos, né? Tem um funcionário aí trabalhando e o apoio aí. Está entendendo? Tem um rapaz aqui funcionário trabalhando. Eu só vim trabalhando, não consigo nada, tenho de ter ele. Tem também a moça aqui também, que trabalha, é um profissional muito boa. E o meu número de contato é 9408-8905. Ou 8582-1079, ok? Ok, valeu, benção. Desculpa ele atrapalhar. Vamos colocar esse vídeo aí no canal Júnior Mostra. Se inscreva lá, deixa o like para nos ajudar. Tamo junto. Tamo junto, valeu. É isso aí, gente. Vamos encerrar nosso vídeo. Mas antes, se inscreva aí. Júnior Mostra. Deixa o joinha para faltar no seu canal. E aperta o sininho lá para ficar informado dos vídeos novos. Gente, veja onde é que eu estou aqui fazendo o encerramento do meu vídeo aqui. Gente, não perca mais tempo. Venha-se embora. 30% de desconto. E pode chegar até 40, tá certo? Colchões, autobões. A única loja na cidade de Moreno. Aqui ao lado, na subida do Sofroino. Aqui de frente também, o antigo casarão aqui, do falecido doutor Antônio. Venha-se embora na cidade de Moreno. A única loja, tá certo? Nós temos de tudo aqui. Entre colchões. Aqui, eu estou sentado aqui em cima de um. Muito confortável. Olha aí. Esse aqui é de solteiro. Tá certo? Tem outros aqui de casal também. Olha aí, gente. Então, compartilha aí, gente, no Instagram, Facebook, YouTube. Toda a minha rede social é toda Júnior Mostra. Me ajuda aí. Assista o vídeo até o fim. Deixe like, tá certo? E venha-se embora aproveitar essa promoção. Estamos aqui com o proprietário, tá certo? Vou me levantar aqui e se aproximar. Então, veja aqui. Veja que cama confortável. Olha aí, que benção. Olha aqui, benção. Olha aí. Que benção. Olha aí, ó. Que coisa linda, tá certo? Bem confortável. Então, não perca aí Natal, Ano Novo, chegando aí. Você quer aquela cama aí, ó. Pra ficar junto com a sua esposa. Você que tá querendo casar, né? Então, venha-se embora. Aproveita aqui. E aí, minha benção. O que é que nós temos de bom? Fala, pessoal. Aqui é Hortabon Moreno. Única Hortabon Moreno. Produtos exclusivos. E é como o Júnior Mostra falou. Aqui tem colchão, cama, travesseiro, lençol, edredom, protetor pra sua cama. Saia tudo que você quiser. E lembrando, a gente tá nessa promoção de campanha de Natal e os descontos estão imperdíveis. Fora isso, a gente tem mais uma facilidade. Que é a única cidade que consegue dividir em qualquer cartão, em até 12 vezes seus juros. É isso mesmo que você ouviu. Sem juros. E fala aí, pessoal. Aqui tá o homem, ó. Júnior Mostra. Sigam ele que o homem aqui é de verdade, viu? É isso aí, gente. Valeu. Tamo junto. Então não perca essa promoção. E venha-se embora. Valeu. Essa semana tem mais vídeo. Júnior Mostra.